Nas primeiras horas desta quarta-feira, do dia desta quarta-feira, a Polícia Militar registra um acidente automobilístico aqui nas imediações da Praça Tiradentes. A princípio envolvendo três veículos, esse caminhão, mais um veículo Fiat Uno e um veículo Fox que se encontra logo à frente. A Polícia Militar está no local. O Sargento Olavo nos traz detalhes qual foi a dinâmica recebida pela Polícia Militar desta colisão aqui na área central. Sargento, fomos informados de um acidente de trânsito nas proximidades da Praça Tiradentes, como você falou. E a dinâmica é a seguinte, o caminhão seguia pela nova passagem, tendo em vista que a Praça Tiradentes está fechada para o evento da Feira de Pedras. mudou a dinâmica aqui da mão. A mão que seguia sentido pra Tiradentes, agora ela segue sentido centro, na rua João Antônio. Sendo assim, o veículo trafegava sentido o centro da cidade e o outro descia em direção à praça do morro da Igreja Matriz. Um momento aí que houve essa colisão do veículo Fox no caminhão. O caminhão perdeu o controle de direção do veículo. Primeiro abarrou no Fiat Uno que estava estacionado e em seguida bateu aí na marquise do Hotel Lancaster. Alguém se feriu? Graças a Deus não tem nenhum ferido, só dando os materiais. Sustos para a população que estava aqui no local e até mesmo o pessoal do restaurante, do hotel. Com certeza. Tendo em vista aí a nova dinâmica aqui do tráfico da Praça Tiradentes, estamos tendo essa dificuldade. Orientamos aí os motoristas tomarem bastante cuidado, tendo em vista o grande fluxo de veículo, e estamos sem a via principal da Praça Tiradentes, que é Getúlio Vargas. Então as pessoas devem tomar cuidado e observar a nova rotina aí do tráfego.